Oh morena, se eu escrevesse na água igual eu escrevo na areia, eu escrevia o seu nome no sangue da minha veia. Se você se acha indomável, o medo que eu tenho é muito pouco. Vou te contar, o meu cavalo era um bicho muito louco, nunca usei brutalidade pra torná-lo assim mansinho. Ele mesmo se domesticou gostando dos meus carinhos. E esse animal, uma lição de vida me ensinou, que coração de mulher bruta, a gente dorme com amor. Agora vou calçar minha botina, amolar minha espora, vou montar no meu cavalo e cair fora. Porque comigo não tem desculpa, se é forte ou fraco, aqui o sistema é bruto, rústico e sistemático. Eu sou um militeiro de carteira assinada, eu saio na sexta-feira e chego de madrugada. Acordo de manhã cedo, escovo o dente com a cachaça e no domingo, tô bebendo pra esquecer a minha amada. O mundo está perdido, olha só que absurdo, quem trabalha não tem nada, quem não faz nada tem tudo. É mulher de cabeça raspada, é homem cabeludo e cada dia aumenta mais os homens chifrudo. Vou contar uma história, acredite se quiser. Já subi sete polinas no lombo de um jacaré, atravessei sete riachos numa noite de maré, derrubei sete novilhas no tapa e no pontapé. Comi sete melancias na fazenda do seu Zé, tudo isso só pra ficar sete minutos nos braços de uma mulher. Me convidaram pra um funeral, eu disse que não ia, eu tenho muito medo, ai vixi Maria. Me disseram que a viúva era nova e que tinha mais duas fias, perguntei aonde era e fui correndo pra casa da viúvinha. As maravilhas desse país é um batidão de espora. Ayrton Senna na saudade, Ronaldinho novo rei da bola. Tony Nascimento no rodeio, Saldor Jutião Carreiro na viola. Anderson Diogo contando essa história. Tchê, 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 tchê. Na selva manda o leão, no mar manda o tubarão. Na festa de peão, a companhia de rodeio. Anderson Diogo é pura emoção. Tchê, 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 tchê. O anel mora no dedo, a aranha mora na teia. Na companhia do Diogo só tem mulher bonita. E não existe mulher feia.